O filme A Lenda de Tarzan é uma releitura da história original. Esta aventura é protagonizada pelo ator sueco Alexander Stargard, mais conhecido pelo seu papel na série True Blood. O filme A Lenda de Tarzan é diferente do que o filme original. Tarzan e Jane vão de Londres para a lenda. Sim, lembro-me ler o escritório e a primeira vez que eu li, eu estava muito familiar com Tarzan, porque eu fico um fã de Tarzan toda minha vida. Então eu tive uma ideia clara de quem ele era e uma expectativa. Eu acho que eu sei onde isso vai abrir e a história, a história original. Então eu fui muito surpreendida quando eu abri o escritório e ele está em uma suit em Londres, e ele está com a tea com o primeiro-ministro. Eu achei que era tão inteligente de pegar um personagem e tirar tudo o escritório e ainda ser capaz de surpreender o público. E eu acho que é uma jornada divertida de começar em Londres. Ele tem estado com Jane por quase uma década. Ele deixou o fundo, ele não acha que ele vai voltar. Mas então Sam Jackson's character shows up e invites him back to the Congo. E ele, reluctante, ele vai voltar. Ele não quer voltar. Mas Sam e Jane convidem-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. E aí, assim, ela vai voltar. E aí, assim, ela vai voltar. E aí, assim, ela vai voltar. É isso aí? E aí, então, quando se acontece, não interessas. Então, se acontecer... E aí, então, se acontecer, não interfere. E aí, então, se acontecer, não interessa. e muito saudável e generoso e garantir que todo mundo está tendo um bom tempo. É ótimo, porque foi uma longa, dura, intensa. É maravilhoso quando você tem um parceiro que tem essa energia grande. Move! 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 E as cinzas na região eram tão reales. Foi filmado na região e no estúdio? Como foi isso? A coisa com os atores foi filmada no norte de Londres em uma grande escada de sombra que se tornou em uma região. E então eles foram depois de Gabon na África para seis meses para filmar. Com a plate shots, você consegue mais depth em distância. Então, é uma combinação de Watford, industrial neighborhood north de Londres, e Gabon, África. Você é Tarzan. Você não gosta de quem você era. Você pode ter inimigos lá, mas você precisa ir para casa. E como você gosta do Brasil? Foi a sua primeira vez aqui? Não, eu fui para Rio há quatro anos. Mas eu nunca estive aqui antes. Eu fui para Iguazã, dois dias atrás. Cataratas. Você foi lá, não? Sim. Oh, meu Deus. É maravilhoso, não é? É maravilhoso. Talvez seja o lugar perfeito para filmar as novas Tarzan. Eu estava pensando nisso quando estávamos lá. Eu estava pensando, isso é muito mais como a real jungle do que o Watford, na Inglaterra. Então, eu não gostaria de gastar alguns meses lá. Foi tão maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada. 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 Tem mil homens lá, 20 mil mais no caminho. Nós não temos a chance. Um homem normal... pode fazer o impossível para salvar a mulher que ele ama. Meu marido é um homem normal.